O prefeito Aldo Júlio diz que há um projeto tramitando na Câmara Municipal onde vai conceder um aumento para os servidores do Hospital Municipal. A gente vai conversar com ele e ele vai explicar realmente de quanto será esse aumento para os servidores. O projeto na Câmara é de 25% de aumento para os servidores do hospital que estão envolvidos diretamente com o Covid-19. Só que para poder dar esse aumento você tem que ter todo um aparato porque de acordo com a lei 173 que foi assinado um acordo dos prefeitos anteriores com o governo federal para poder entrar no recurso do Covid fizeram esse acordo de não aumentar a despesa. Mas a lei abre uma brecha que numa situação de emergência como aconteceu o pico da pandemia em Rolim de Moura nos deu essa liberdade de dar esse aumento de 25% para poder melhorar o nosso plantão para a gente entrar na disputa e trazer médico para cá. Por quê? O plantão do estado ele foi para 3 mil reais. O nosso plantão estava 1.200. Então não era interessante o médico vir para Rolim de Moura. Ele ia para o estado, ele ia fazer plantão no estado. E a gente não conseguia solucionar o problema do hospital de Rolim de Moura. com essa contratação de novos profissionais. E dentro dessa contratação a gente vai conseguir fazer uma divisão entre o hospital e UPA e funcionar a nossa UPA para poder melhorar o atendimento à população. E aí